Vamos lá, Juscelino pergunta no review violão Yamaha F310 Boa noite, o que você me diz entre esse violão, o atual PHX AH106 ou Tajima Montreal Canadá? Qual seria uma boa escolha? Grato pela opinião Juscelino, o PHX eu não vi pessoalmente, é da linha Jay White O 310 eu adoro, acho que é um violão muito confortável E com um baita de um som para um violão tão compacto, ele tem a escala mais curtinha E um perfil de braço muito confortável É mais fácil falar do que ele tem de negativo É tarraxa semi-blindada que na linha do tempo deve dar algum problema para afinar o instrumento O Tajima Montreal, eu achei um violão fantástico, vai estrear um vídeo hoje no canal do Tajima Montreal Então é um baita de um violão lindíssimo, com um som muito bom acústico e elétrico Além de um braço extremamente confortável Então eu acho que o que você tem que decidir entre os dois, na verdade, é se você precisa de um violão com escala mais curta ou não Porque só o 310 vai ter isso, o Montreal já tem o padrão Dreadnought da maioria dos violões Tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutieria explodir E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo